Ô Miguel, vamos pro quintal? Vamos lá deitar na sua cama, vamos? Vem, filho. Você tá fazendo o que aí, Miguelito? Para de fazer charme! Outro sedutor eu não vou aguentar, hein, Miguel? Ó o peso. Ó lá, ó lá, gente. Ó lá, tô jogando. Tá, tá... Vamos. Miguel? Miguel! Você tá se jogando, filho! Tá fazendo chantagem emocional! Você tem que ir lá pro quintal, filho! Não, Miguel. Mãe, ele faz força. Olha a nossa perna dele segurando. Filho. Vamos subir em todo quarto, vamos? Só que não pode subir a escada, gente. Não pode, por causa... Porque a anatomia dele não é bem feita, não. Ele é salsicha. Salsicha não é bom subir a escada. Gente! A gente vai ver como é que Miguel vai se comportar. Né, Guadalupe? É, se ele se comportar bem, a gente vai deixar ele dormir aqui dentro, né? Mas se ele der trabalho... Miguel, se você me der trabalho, filho. Miguel, se você me levanta essa perna pra fazer xixi. Levantou a perna uma vez, você nunca mais consegue tirar o hábito, viu? Tem que castrar pequenininho. Ó lá. Viadinho! Peguei no flagra, Miguel. O que você fez ali? Olha que brava que eu tô. Meu quarto vai ficar cheirando a você. Eu vou botar uma rolha aqui, ó. Vou botar uma rolha nele. E rosna pra ela, pra você ver. Não faz a egípcia comigo, Miguel. Não adianta fazer de gostoso. Você fez xixi ali, que eu vi. E agora todo mundo vai querer fazer xixi no mesmo lugar. Tá, chega. Vai dormir aí hoje, mas só hoje. Amanhã não vai mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.